Olá magos e magas, eu sou o 10, sejam bem-vindos a Nishounen! Hoje, finalmente, a gente vai seguir falando sobre Black Clover e dessa vez iremos falar dos poderes de Asta e Lieb. Agora os dois estão trabalhando juntos lado a lado, mas o que isso realmente significa? Qual o poder máximo, mágico desses dois, que não tem magia, mas ao mesmo tempo tem magia? Vamos falar sobre isso aqui no vídeo de hoje e também da grande transformação final. E hoje eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 7 mil likes nesse vídeo de hoje. Eu também conto muito com você pra se inscrever no canal, se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, como a gente sabe, o Asta agora finalmente fez um acordo completo com o Lieb. Na verdade, a gente ainda não sabe qual a dimensão do seu novo pacto, mas a gente sabe que o Asta não quis trabalhar do mesmo jeito que o Night trabalha com seus demônios. Ele quis fazer um acordo diferente. O Night aparentemente acaba forçando os demônios trabalharem ao seu lado, por mais que a gente veja que ele tem uma boa ligação com o Gimodeiro, mas pelo menos com o demônio do Asta, com o Lieb. Ele queria forçá-la a dar o poder máximo pro Asta neste treinamento, mas Asta não aceitou. E ele disse que faria um acordo direto com o demônio, os dois em igualdade, porque os dois tinham seus próprios sonhos, os próprios objetivos, e agora a gente realmente viu. E o demônio Lieb passou a respeitar o Asta como respeitava a lista, a mãe do Asta no passado. E aí finalmente chegamos neste ponto. Agora que os dois estão trabalhando juntos, o que eles realmente vão fazer? O que a gente ainda não sabe é se o Lieb vai estar lutando ao lado do Asta, lado a lado, com o corpo físico também, fazendo parte dos touros. Afinal a gente sabe que com o modo de contrato feito pelo Night, que é o contrato utilizando um objeto que tem uma grande ligação com o mago e com o demônio, ele consegue convocar aquele demônio pra um mundo físico, pra ele poder interferir naquele mundo físico e participar dos combates também. A gente sempre viu o Night andando com o seu Gimodeiro, e também com aqueles três outros demônios, que não sabemos se são partes do Gimodeiro ou se são outros demônios. Mas a gente viu que momentaneamente o Asta convocou o Lieb e agora os dois juntos estariam pra enfrentar o Night. O que a gente sabe é que o Night consegue utilizar os poderes da magia de sombras, mesmo o Gimodeiro estando presente no mundo físico. Então pode ser a mesma coisa com o Asta e o Lieb. Mesmo se manifestando, o Asta também pode ser capaz de usar a anti-magia. Afinal, como a gente viu, mesmo os dois estando no mundo físico neste ponto, o contrato demoníaco permitiu que o Asta continuasse com o braço demoníaco. Então agora com aquele braço ele pode usar a anti-magia livremente, sem precisar da permissão do demônio do anti-magia. Ou seja, os dois neste momento podem ficar manifestados no mundo físico porque eles têm um contrato que permite a magia ser compartilhada. Então existe sim a possibilidade do Lieb agora continuar podendo lutar por si só contra os novos adversários e dividindo o poder do Grimório da anti-magia com o Asta. Cada um escolhendo uma espada e utilizando, e agora a gente já viu que o Asta vai utilizar bastante a katana do Capitão Yami. Além disso, como a gente sabe como o autor de Black Clover fez questão de mostrar pra gente, nem o Asta nem o Lieb tem experiência real com a anti-magia enfrentando outros demônios. Pelo que se deu a entender, a anti-magia surgiu pro demônio Lieb e logo em seguida o Grimório da anti-magia já selecionou o Asta. Então basicamente os dois têm o mesmo tempo com aquele poder. E o Lieb por estar naquele Grimório graças à lista por tanto tempo, ele não enfrentou nenhum outro demônio. Ou seja, as únicas experiências que eles tiveram lutando contra eles foi a luta contra o Zegrid no Palácio das Sombras e também contra o Dante, que foi bem recentemente. Essas foram as únicas experiências que eles tiveram lutando contra um demônio. E agora, por isso, o Knight vai passar esses dois dias enfrentando os dois pra fazer com que eles entendam mais como funciona a manifestação de um poder demoníaco. Assim, o Asta e o Lieb vão aprender mais sobre os seus próprios poderes, mais como o pacto funciona, mais como existe a ligação dos dois e como realmente podem maximizar cada um as suas próprias habilidades, enquanto vão aprender também como outros usuários de poder demoníaco lutam através dos conhecimentos do Knight. Então basicamente eles vão aprender como atacarem e como se defender ao mesmo tempo, o que será extremamente útil pras batalhas. Além disso, o Asta agora entende um pouco mais sobre como o Lieb luta, e assim a gente vai ver também, possivelmente, o garoto de gente magia fazendo aquelas coisas incríveis como fazer as espadas lutarem sozinhas. Afinal, como a gente viu, o Lieb não atacou o Asta diretamente nenhuma vez. Ele simplesmente fazia com que as espadas se movessem por conta própria, algo que a gente nunca viu o Asta fazendo. Ele no máximo conseguia chamar a espada pelo seu nome pra ela correr na sua direção e aí ele conseguiu usar. Mas controlá-las com a força da gente magia é algo que ele ainda não conseguiu fazer e possivelmente ele não vai conseguir fazer com o mesmo alcance do Lieb. Afinal, se o Lieb estiver manifestado também no mundo físico, ele vai ter mais poder de gente magia do que o Asta, porque o Pax está apenas no braço do garoto e não só isso, também até este momento ele só pode usar o braço por um curto período de tempo. Este período de tempo deve ser aumentado agora durante esses dois dias também, neste treinamento. O Asta deve ficar mais experiente com aquele braço demoníaco. E o Lieb pode ensinar pra ele, pode dar umas dicas de como ele vai ficar mais forte e como ele vai aumentar ainda mais a sua ligação com aquele pose. E depois disso eu acredito que em um certo momento, não exatamente neste treinamento talvez, mas na grande batalha, o Asta e o Lieb, caso cada um estiver num corpo físico diferente, cada um estiver no seu próprio corpo físico e estiverem lutando em conjunto, eles podem escolher em um certo momento se fundirem em um só novamente. Assim como a gente está vendo, o Knight que se funde aos seus demônios para criar uma grande armadura. E ao Lieb e o Asta eles podem fazer uma fusão, mesmo o Lieb voltando para o Grimoro, muito parecido com o Naruto e Kuramon, uma fusão onde os dois estão conscientes e trabalhando juntos, batalhando juntos. E aí a gente teria uma forma de antimagia completa. Onde o Asta, mesmo sem conseguir totalmente o poder da antimagia, sem ser 100% o seu dono, e sem acabar perdendo completamente seu corpo, conseguiria utilizar o máximo do poder. E aí, finalmente sim. A gente poderia ver o Asta usando as mesmas habilidades do Lieb, como fazer as espadas flutuarem e lutarem sozinhas, como poder atacar o inimigo a longa distância e coisas desse tipo. O Asta então seria sim capaz de usar toda a propriedade da antimagia, ao mesmo tempo não utilizando toda a propriedade da antimagia. Quem estaria utilizando seria o Lieb. Enquanto o Asta seria o corpo físico, ele seria todas as habilidades, velocidade, força e etc. O Lieb seria o poder da antimagia e como usar este poder. Os dois cada um tem seus próprios atributos, que fazem eles uma fusão perfeita. O Lieb tem o poder capaz de anular magia completamente, é capaz de lançar espadas e coisas desse tipo, enquanto o Asta é muito forte fisicamente, capaz de enfrentar magos apenas com sua própria força, sem precisar de nenhuma magia, sem precisar de mana. E além disso, ele acaba não sendo afetado pela antimagia, fazendo os dois a combinação perfeita. E desse modo, a gente veria uma transformação praticamente invencível. E aí sim, agora eu já tô acreditando que talvez os demônios da tríade vão passar por uma grande dificuldade. Afinal, Asta e Lieb estão lutando por um objetivo comum, onde a gente não para por aí, a gente tem uma pequena amostra de como seria o poder dos dois trabalhando em conjunto. Afinal, como a gente sabe, vimos a batalha entre o Lieb e o Asta, e mesmo assim, o estilo do Lieb era completamente diferente de todos os outros. Ok que não fazia sentido ele usar matéria de antimagia contra o Asta, afinal, o Asta não tem magia nenhuma, mas mesmo assim, ele não estava usando todo o seu poder. O Lieb estava lutando afastado do Asta, e ele não era tão rápido assim. As espadas estavam sendo rápidas por causa da antimagia, mas a movimentação do Lieb não. Tanto que o Asta conseguiu desviar e alcançá-lo rapidamente. E isso foi muito diferente, por exemplo, do momento que ele possuiu o corpo do Asta momentaneamente para enfrentar o Dante. Naquele momento, o Asta e o Lieb em um só, eles ficaram tão velozes que a própria Vanessa ficou extremamente assustada com o nível daquela luta. Ele foi extremamente rápido, e o modo como utilizava a antimagia também, vimos que ele simplesmente girando, utilizando o corpo do Asta, foi capaz de criar um grande ciclone de antimagia e arremessar a antimagia lá de dentro também. Era um ataque perfeito e o escudo perfeito também, e ele conseguiu sair daquele local tão rapidamente que a antimagia nem mesmo havia se desativado. Em apenas um segundo, ele havia se lançado e já estava atacando o Dante novamente. Neste ponto, a gente estava vendo como os atributos e o preparo físico do Asta é extremamente importante para aumentar ainda mais os poderes do Lieb. E por mais que ele tenha dito que não, que o Asta apenas treinando o seu corpo não seria capaz de vencer, ele sabe que é realmente necessário aquele poder. O Asta é a única pessoa capaz de utilizar antimagia e ele realmente tem muito preparo para isso. Fisicamente, ele é um dos magos mais fortes de Black Clover, talvez atualmente ele seja o mago mais forte, antes ele era o segundo. E neste ponto, lutando contra os demônios, pelo Lieb conhecer o Asta melhor do que ninguém, ele vai saber como utilizar a antimagia em conjunto com o garoto, afinal desde o início o Asta está lutando sozinho. Ou o Lieb lutava por contra a própria, usando o corpo do garoto e assim dominando com a antimagia e o controlando, mas não tendo o poder máximo ao lado do Asta. Ou o Asta lutava sem ter o controle da antimagia e só podendo usar o que o Lieb liberava para ele. Agora com o contrato dos dois, os dois em acordo para trabalharem juntos, o Lieb vai poder liberar muito mais poder para o Asta do que antes. E ao mesmo tempo que ele libera o poder e o garoto da antimagia vai ficar mais forte, graças a este poder que estará recebendo, o Lieb também poderá explicar para o Asta seus modos de luta, como ele iria lutar para se fortalecer ainda mais, como ele poderia maximizar o uso da antimagia e assim melhorar todos os ataques em conjunto dos dois. Isso é óbvio no momento em que eles estiverem trabalhando em conjunto, mas ainda existe a possibilidade do Asta se manter no futuro com apenas uma parte da antimagia enquanto tem um acordo com o Lieb, e o Lieb possuir o seu próprio corpo físico e assim se juntar aos touros também, se juntar ao esquadrão de cavaleiros mágicos do reino de Clover. Afinal, neste ponto, o Lieb estaria lutando ao lado do Asta numa grande batalha para proteger todo o reino, e assim, obviamente, tendo os outros demônios capturados, o reino não poderia atacar o Lieb. Mas comenta aí embaixo o que vocês acham sobre isso, sobre os novos poderes do Asta, sobre os poderes do Lieb, e sobre como eles vão trabalhar juntos para o futuro do reino de Clover de todo mundo. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!